Olá, amores! Eu estou aqui no Shopping Valtier, a loja Pierre Modas. A coleção está aqui maravilhosa, gente. Vou só mostrar aqui um pouquinho da coleção pra vocês. Agora a Pierre Modas trabalha no moda evangélica com jeans. Vários modelinhos aí bacana. Que a gente já vai aqui se inteirar dos preços e todas as novidades aqui da loja. Olha só, gente! Coleção maravilhosa! Aqui o cartãozinho da loja, tem o WhatsApp, o Instagram. Vamos começar por esse vestido aqui que está maravilhoso. Aquele vestido em bengalinho, tamanhos PMG e GG. R$50,00 no atacado e R$50,00 no varejo. Aqui, olha, o blaze em corino. Corino daqui da Pierre Modas com garantia. R$40,00 no atacado e R$45,00 no varejo. A saia também em corino, maravilhosa. Ótima qualidade. R$40,00 no atacado e R$45,00 no varejo. Olha só, gente, o conjunto. Que lindo, né? Aqui, olha, os vestidinhos que estão na promoção de 3%. Se você levar um, R$40,00. Se você levar três, aproveitar a promoção para levar três, R$3,00. Até durar o estoque. Olha só, gente. Aquele modelinho em jacar, tubinho. Está maravilhoso. Aqui, olha, esse outro, ombro a ombro, né? Ou ciganinha que seja. Também 3%. E vai ter mais peças aqui, olha, na arara. Nesse precinho aí, olha, R$1,40 e 3%. Vai ter vários modelinhos aqui. Até durar o estoque. Olha só, amores. Dá para correr para cá. Para aproveitar aí, olha, os precinhos aqui. Especial aqui da PR Modas. Só focar aqui mais para vocês verem aqui, olha. Jardineira, salopete. Olha só. Olha, variedades aqui, olha, de modelinhos. Nessa promoção de R$1,40 e 3%. Olha só, que legal, né? Esse modelinho aqui, olha, amores. Tem bolsinho. Está bem legal o modelo. Olha. Mais opções. Até durar o estoque, esse precinho aí especial. Olha, amores. Essa jardineira jeans que está linda, maravilhosa. A qualidade aqui da PR é maravilhosa, gente. Ela montou aqui com a camiseta. Olha, a manguinha 3x4. Ficou lindo. Olha só, gente. Está show, né? E vou passar o precinho para vocês. Olha, R$55,00 na tacada, essa jardineira. E R$60,00 no varejo. Os tamanhos P, M, G e GG. Esse vestido jeans aqui, olha, que é lançamento aqui da PR. Está bombando, lindo demais. Em botões, com o bolsinho aqui, olha. Vai ter tamanhos P, M, G e GG. Na cor clara. E também no jeans escuro. Está lindo demais, gente. Olha, mais esse outro que está também bombando aqui os modelos. Ele está acabando toda semana, né, Ritari? Sim, ele tem na opção de escuro e claro. Qualquer um desses três jeans tem na opção escuro e claro. Vai ter escuro e claro. Do P até o GG. E o precinho, olha, de qualquer um desses três aqui, olha. R$55,00 no atacado e R$60,00 no varejo. Com opções aí de tamanhos e de cores, né, Rari? Gente, está lindo esse vestido. Está acabando. Toda semana está chegando mais reposição. Tá, olha. Show, né? Olha só, gente. Manguinhas curtas. Várias opções de modelos. R$25,00 no atacado e R$28,00 no varejo. Aí aqui, olha. Manguinhas 3,4, R$28,00 no atacado e R$30,00 no varejo. Vários modelinhos, né? Olha. Tem estampadinha, lisa. Para quem prefere as lisas. Vários modelinhos bacanas. Olha aqui, olha. Mais opções das manguinhas curtas. Os blazinhos, R$40,00 no atacado e R$45,00 no varejo. Tem corinho, também tem saja. Aí são vários modelinhos. Mais modelinhos aqui, olha, gente. Que fofo. Modelinho aqui de camisete. E mais opções aqui, olha. De R$25,00 no atacado e R$28,00 no varejo. Esses modelinhos. Agora as opções de camisetes de manga longa, gente. Olha só. Vários modelinhos bacanas. Com os tamanhos aí, P, M, G e G, G. As camisetes também, ela vai ter tamanhos pulsais. Até que tamanhos das pulsais você tem, tá? Nós vamos ter apenas o modelo da preta e branca, básica. Básica. De 46 a 52. E todas essas camisetes expostas do P até o G, G. Olha. As camisetes expostas do P até o G, G. E a básica, preta e branca. De 46 até o 52. De 46 até o 52. Agora essas aqui, olha, do P ao G, G. O precinho é R$30,00 no atacado. E R$35,00 no varejo. E aqui pra cá, olha, vai ter mais opções, amor. Olha só. Quantas opções de modelos e de estampas, né? Porque elas têm detalhes diferentes uma da outra, olha. Vários modelinhos bacanas. Mais um modelinho aqui, olha, show em bengalinho. Ela vai ter tamanhos também, PMG e GG, olha. Tem detalhe aqui na manguinha. Manguinha bem curtinha, fofa demais. Não é aquela manga lá grande que sufoca. Tamanhos aí legais e opções de cores, né, Kari? Isso. Tem opções de cores. É preto, marsal, azul marinho, coral, rosa. E o tamanho do P até o GG é o bengalini que estica bastante. Aquele bengalini que tem bastante elasticidade. Aqui, olha, o blazinho, como mostrei pra vocês do outro lado. R$40,00 no atacado e R$45,00 no varejo. A camiseta, a gente já passou o precinho pra vocês. A saia maravilhosa também, R$40,00 no atacado e R$45,00 no varejo. E o corinho daqui, ele tem garantia, né, Kari? Garantia de dois anos. Garantia de dois anos aí, olha só, meus amores. Se vocês comprar, der algum problema, pode trazer que ela faz a troca. E aqui, olha, a camiseta que ela montou aqui com a saia, ó, em saja. Quanto tá, Kari, a saia? R$28,00 no varejo, R$25,00 no atacado. Essa saia de saia lápis. Saia lápis, em saja, R$28,00 no varejo e R$25,00 no atacado. R$25,00 no atacado, amores. Se você vir aqui pra comprar uma peça só, ela vai sair a... R$28,00. R$28,00. Aqui, olha, a camiseta de mangalão, que a gente já passou o precinho. Gente, olha só que fofa. Vou focar mais um pertinho pra vocês verem. Que é linda demais as camisetas daqui da PR Modas. Todas têm um detalhe assim no punho. Olha essa saia aqui, está linda. Essa em jacar? Essa em jacar, no varejo é R$35,00 no atacado R$30,00. No varejo R$35,00 no atacado R$30,00, amores. E vai ter aqui variedades ainda, né, Kari? De blazinhos que estão na promoção até durar o estoque, olha. R$19,99 esses blazinhos até durar o estoque. Vamos pegar uns pra mostrar, Kari? Várias opções aqui, olha, de estampas até durar o estoque, tá, amores? Olha só, pretinho ainda. Esse precinho também, né, R$19,99 está maravilhoso. Olha, mais opções. Olha só, gente. Vamos correr pra cá pra aproveitar aí esses precinhos maravilhosos. Olha só. Olha, amores, só vou dar uma repassadinha aqui pra vocês. A loja vende no varejo e no atacado, direto aqui na loja, tá, o varejo. Pra enviar é a partir de seis peças, faz ônibus de excursão e correio a partir de seis peças variadas. Você vem pra comprar varejo, é só na loja, tá, amores? Eu envio a partir de seis. Você pode estar variando os modelos. A PR Modas aqui trabalha com pronta entrega, faz congresso, pronta entrega, tá? E faz envio aí pra vocês para todo o Brasil. A loja é bem bacana. Vocês podem adicionar aí o WhatsApp da loja pra fazer seus pedidos, tá? Tem um atendimento legal. Eu espero aí que vocês tenham gostado, tá, amores? Se inscrevendo no canal, deixando aí uma curtida, ficando por aqui hoje. Beijo, beijo.